M.K. não para 10, meu Deus, 9, 8 Lindo, 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 amei, amei M.K. não para tudo, que a gente tem uma visita que vem de longe Aliás, não é longe não, é logo ali Brasília é logo ali, gente Olha aí, uma cantora pra lá de querida por todos nós Eu aqui particularmente sou fãzão dela, curto demais o trabalho dela Tá há pouco tempo aqui na família M.K., mas Desde que lançou o seu primeiro single Tá sempre na programação aqui na rádio Sempre muito bem pedida pelos ouvintes Tá com uma música novíssima na grade E hoje aqui, não só pra falar dessa música Mas também do videoclipe que acabou de ser lançado no canal M.K. Music no YouTube Será que vocês já sabem quem é? Espero que sim, né? Estamos aqui falando de quem? Rebeca Carvalho Estou muito feliz e eu resumo em uma palavra Gratidão Gratidão por tudo que eu tenho ouvido Estou muito feliz Desejo que as pessoas sejam tocadas pela presença de Deus E que sejam estimuladas a não desistir da promessa de Deus Dos planos de Deus Sempre que eu posso, eu ministro a respeito de Abraão Que na vida de Abraão O condicionamento, a condição de Deus Pra benção de Abraão Foi lá, olha Se tu saíres da tua terra Deus prometeu um monte de coisa Porém, antes de todas elas tinham Se tu Se tu Ou seja, se você fizer isso Tenha aquilo preparado pra você Então assim Pra vivermos os projetos de Deus A gente precisa sempre abdicar de alguma coisa Abdicar do pecado Abdicar, enfim No caso de Abraão Ele teve que sair da terra dele Da parentela dele E assim, no nosso caso No nosso cotidiano Às vezes é qualquer outra coisa Que Deus pede pra gente E às vezes a gente acha tão difícil Desiste E deixa de viver os planos maiores e melhores Por medo de executar aquilo que Deus nos pede Então assim O que eu gostaria de deixar aqui pros nossos ouvintes É não desista daquilo que Deus te pediu Por mais difícil que possa parecer pra você Se você tiver que sair da sua terra Da sua parentela Não importa Se você sair Quando você sair A benção, o milagre, a surpresa de Deus Vai estar disponível pra sua casa Pra sua família Enfim, essa é a minha mensagem Isso é o que eu acredito É isso que eu prego E isso que eu quero ver As pessoas vivendo e testemunhando Na vida de Deus Oi gente Hoje foi um dia muito produtivo Aqui na MK Tô muito feliz Inclusive acabando agora de conversar com todas as ads do Brasil As principais ads a gente falou Desde o Norte ao Nordeste A gente tá falando aqui Nós também conversamos com o Pleno News Hoje eu divulguei a estreia do meu novo clipe Abraão Nós divulgamos pra todas as ads Divulgamos pra imprensa Fui ali na 93 Hoje foi um dia muito produtivo Também pra vocês Já vou dar um spoiler Sentei com a nossa diretora Pra planejar os meus próximos projetos Então assim Abraão acabou de sair do forno Mas tem muita coisa aí já sendo planejada Eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Correria Sabe por que né MKK não para Deus abençoe Grande beijo Música